Aprenda a cuidar do seu yoga em termos de Vatopita e Kapha. Quarto Namastê Experience. Bom, então assim, existem respirações para secar, existem respirações para esquentar mais ou menos, mas para manter a umidade interna, o que você precisa fazer é beber água, certo? Ou passar óleo. Isso que a gente fez hoje antes da sessão, foi uma coisa muito boa para fazer sempre no início da sessão. Manter essa região aqui com óleo, região da narina, é super importante para que você faça um movimento onde você aumente o atributo de leveza sem agravar o teu Vatopita, certo? Veja bem. Uma forma de ver é que você deveria, para tratar Kapha, aumentar Vata, ok? Isso é uma forma a princípio, principiante de ver o assunto, ok? Para você tratar Kapha, você precisa aumentar os atributos de leveza, certo? Não, quer falar com quem? Você não precisa aumentar exatamente os atributos de Vata, ok? Então é muito importante quando a gente estiver fazendo o atributo de Yoga para Kapha, a gente quer fazer prioritariamente com que os atributos de leve e seco estejam presentes. Aí a pessoa vai falar, ah, mas isso você está aumentando o Vata. Mas o teu objetivo não é aumentar Vata, é fazer com que os atributos de Kapha diminuam. Veja bem, esse é um aspecto a princípio um pouco delicado da história. Mas tem o risco de agravar o Vata. Isso. Então assim, por que a gente está botando óleo no nariz? Porque a gente está querendo fazer com que o Vata não agrave e o Kapha baixe, certo? Então poderia ser, desculpa, também, por exemplo, fazer uma olhação antes da prática ou não? Não, não é exagero. Depende de para quem. Para um Kafa. Um Kafa Vata. Uma pessoa de constituição Kafa Vata, normalmente, é as pessoas que enfrentam maiores desafios. Porque ela não é nem seca, não é nem oleosa, não é nem exatamente um grande problema de circulação. Mas, às vezes, fica um negócio mal parado em algum canto. Então, assim, o que a gente faz para uma pessoa de constituição Kafa Vata é aumentar muito o atributo de acne. Aumentar muito o atributo de metabolismo para que a pessoa fique mais quente. Fique mais quente. Então, assim, sobre a ideia de fazer uma oleação antes de fazer a prática. É a auto-oleação e entrar no banho quente e tal. A princípio, isso ajuda a fazer com que a rigidez matinal diminua. Mas aqui não é uma coisa tão essencial. Depende. Se é uma pessoa de constituição mais Vata, é fundamental. Se é uma pessoa de constituição mais Kafa... Mas aí mais com Vata Kafa, por exemplo. É, a ideia é a seguinte. Quanto mais as articulações estão secas, e não exatamente enrijecidas, secas, uma oleação é fundamental. Se não, se a pessoa está em um estado muito de dificuldade de se mexer e tal, aquele composto de café e farinha de babaçã, não sei o que, a pessoa realmente de pra prática pode dar uma esfregada. Nada muito drástico. Dá uma esfregada só para dinamizar, entra no banho quente. O pó de café, as coisinhas da pizza, isso. E mais o calomo aromático. Pode descendo. Já vi que você gostou. Uma versão assim, mais simples de fazer isso, seria metade de pó de café e metade de calomo aromático. Vai ficar um pouco mais caro, aí vai ficar muito mais penetrante. Certo? Então, o calomo aromático é uma das coisas bastante ayurvédicas, o Vata, que a gente super consegue comprar aqui no Brasil, e não é num preço absurdo. Então, considerando que você não vai usar toneladas daquilo, aquilo dali funciona. Se você tiver um bom liquidificador, ou conseguir comprar o pó de alecrim, pó de manjericão, pó de promilho, pó de orégano, essas coisas, é bom de misturar. Certo? Então, no segundo momento do ioga de cafa, a finalidade é fortalecer a coxa. Certo? Porque fortalecendo a coxa, a gente vai conseguir fortalecer o abdômen. É mais fácil a gente gerar calor na coxa do que no abdômen. Vocês compreendem isso? Sim. Que o abdômen é um músculo, sistema muscular que a gente não costuma ativar tanto no nosso dia a dia, hoje em dia. A gente só ativa a musculatura do abdômen inferior quando a gente faz força carregando coisa. É o principal momento onde a gente parou de carregar as coisas. Certo? Coisa pesada a gente parou de carregar. Então, a gente parou de ter um baixo abdômen forte, isso deixou a gente doente. Certo? E para você fazer esses movimentos mais de fortalecimento do abdômen inferior, como é que você faz? Você apoia. Porque quando você apoia, você não precisa ficar usando o teu equilíbrio. E quando você não precisa usar tanto o teu equilíbrio, você tira umas pernas do chão. E quando você tira a perna do chão, necessariamente, levanta ela e leva, você está fazendo força com o teu abdômen inferior. Certo? Então, a gente em pé ainda começou a fazer os movimentos de levantar a perna, aquelas coisas mais circenses, antes de sentar. Ok? Então, o kafa só pode sentar no yoga quando já fez muito agachamento, quando já mexeu muito a perna, quando já está com a perna em algum grau queimando. Certo? Tremendo, chacoalhando, rindo de dor e tal. Ok? Fica claro isso? Sim. Bem importante que a gente só sente quando as coxas estão pedindo arrego. Ok? Porque senão a gente pode fazer ainda mais força. O kafa aguenta fazer muita força. O kafa aguenta muito forte. Então, você pode exagerar, sem força você pode contrair aquilo, ficar cinco minutos com a tua perna contraída e aguentando, firme, dente para fora. E ficar assim um tempão. Isso é bom para cá. Ok? Certo? Porque deixa isso em menos... Sabe? Menos de consumo. Ok? Então. Aí, com isso, a gente vai para o momento onde a gente vai começar a encostar o bumbum no chão. Certo? Que foi aquela hora que a gente fez a felicidade geral da nação de sentar. Certo? Sim? Foi? Beleza. Participe você também do nosso próximo retiro.